Olá, eu sou o Eurumascarenhas Filho, conheci o Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, em 2012 e o NPC foi uma das experiências mais definidoras que eu tive na minha vida até aqui porque além de eu ter me descoberto no campo jornalístico, eu pude compreender também a importância da comunicação para a organização e conscientização da classe trabalhadora, das camadas populares, que a comunicação não é uma coisa que está distante de mim, mas que é um direito e que através de uma prática objetiva, direta, uma ação que se coloque no dia a dia das nossas comunidades e das nossas favelas, a gente consegue engajar os nossos naquilo que é do interesse deles mesmo, que é da conquista de direitos, que é no avanço das lutas populares. O NPC presta um papel fundamental para a formação de base, formação política e para que a gente tenha cada vez mais uma política de comunicação plural que seja a cara do nosso Brasil.